Apostando na prevenção, instituições se uniram em Colniza e realizaram mobilização para recolhimento de entulhos e lixos que estavam espalhados pelas vias próximas à Escola Raio de Sol, no bairro Garças. O evento também buscou informar a população sobre o período proibitivo de queimadas e conscientizá-la sobre os malefícios da referida prática.